Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zeca Lemos, tô esperando vocês lá. Um beijão, valeu turma! Música Nós estamos aqui no Clube Náutico Tapense e viemos aqui mostrar a história de um casal romeno que está realizando uma expedição pelo mundo e veio parar aqui em Tapes, através de um casal de amigos que reside na nossa cidade. Vamos conhecer essa história? Música Mário Albo e Catalina Alba, aventureiros romenos Eu sou professora, eu ensino Biologia, quando eu não voo. Este casal é pioneiro no país europeu a contornar o Cabo Horn no sul da América do Sul. A motivação da viagem é conquistar o sonho, visto em um livro do autor Radu Tudoran. É intitulado Tuatri Panzele Sus, ou em tradução livre, para o mar. Sem delfim, não é? Não, não. Darcenro deixe-se assim, não vai colocar o botão mais escutinho. A bordo do veleiro de 33 pés, Fênix. O casal partiu de Bacal, em 2009, e seguiu pelo roteiro imaginado pelo autor do livro e filme que inspiraram a viagem. A expedição motivou uma série para a TV Nacional Romena. A história do casal é longa, e você vai poder conhecer com a nossa equipe nos próximos episódios. Tchau, pessoal.